Hoje no quadro Mais Saúde estamos recebendo o doutor Ângelo do Carmo, que é ginecologista e o assunto de hoje é TPM e menopausa. Será que é possível reduzir os sintomas indesejáveis nessa fase da mulher? Doutor, muito obrigada pela sua presença. Oi Lu, realmente o prazer é todo meu, relembrando aquelas nossas entrevistas antigas com a Zezé. Realmente sim, foi uma boa recordação estar aqui novamente. Exatamente, inesquecível a Zezé, pra quem não sabe, a gente fazia antes com ela um programa chamado TPM, que tem um nome até sugestivo, mas era tudo para mulheres. Mas hoje a gente vai falar com o doutor Ângelo da tradicional TPM, que a mulher na fase reprodutiva tem. Doutor, e aí, como são esses sintomas da mulher na TPM? Existe até um atenuante judicial quando ocorre uma morte, um quadro grave que a mulher ataca o marido ou ataca outras pessoas. Por quê? Porque realmente é um quadro psicológico, que a causa básica é realmente uma alteração hormonal e que leva a uma série de alterações da mulher. Por isso que a TPM tem alguns autores que classificam em tipos. A mulher que tem muita ansiedade, agressividade, essa seria uma TPM do tipo A. Depois vem aquela paciente que tem a TPM do tipo C, que é aquela compulsiva, que come demais. Depois tem o tipo D, que é deprimida, que chora à toa. Isso é real? Real. Não é xilique, não. Não, não é xilique, não. E isso, tanto o homem como a população em geral tem que reconhecer isso. E ainda tem o tipo H. H vem de hidratação. Então aqui é a mulher que fica inchada, ganha dor na mama, ganha peso. E faltou ainda o último tipo, que é o tipo O, que aí engloba uma de todas as sintomatologias. E quanto é mais ou menos esse tempo do TPM? É um dia, dois dias, quinze dias? É relativo. Mais frequente é três dias antes de menstruação. Mas tem mulher que tem a TPM no período menstrual e alguns dias após. Como o nosso assunto é TPM e menopausa, qual que é a grande vantagem da menopausa? Que termina a TPM. Acabou tudo isso, mas aí você entra no outro problema. Aí você, exatamente, que seria os sintomas do climatério. Quando a gente se livra dessa loucura da TPM, a dieta da menopausa, e aí... E esse é outro problema sério que você já acabou de definir. A onda de calor é um dos principais, mas ainda tem formigamento na mão, insônia, depressivo também, aumenta a depressão. Alteração da pele, alteração do cabelo, tudo isso... Nervosismo. Nervosismo, tudo isso interfere em relação sempre, todas as vezes, relacionado aos níveis hormonais da mulher. Então, mulher mesmo é uma mulher de fases regidas aí pelas alterações dos hormônios. Mas e aí, doutor? É possível tratar para viver bem nesse período, tanto na fase reprodutiva, quanto quando se encerra o ciclo na menopausa? Com certeza. E esse é o foco nosso de profissional, que é exatamente para ajudar as mulheres. O que a gente busca? Uma melhor qualidade de vida. Então, nesse sentido, como o foco principal é um problema hormonal, a gente atua fazendo essa regulação. Mas as condições de vida da mulher geral, estando bem em casa, com o marido, fazendo exercícios físicos, alimentação adequada, tudo isso vai corroborar para que ela tenha uma boa qualidade de vida. É nesse contexto que nós vamos trabalhar. Uma coisa que ajuda muito, com certeza, são os tratamentos hormonais. Então, tem determinadas condições. E hoje, tem uma coisa muito importante, que popularmente se fala do chip da beleza. Que precisa deixar claro que chip da beleza não existe. O que existe é um tratamento hormonal e, como efeito colateral, ele apresenta alterações ideais para a mulher. Mas que, especificamente, para a TPM, essa substância de que eu estou falando, que é a gestrinona, ela atua, mas assim, diretamente proporcionando uma excelente qualidade de vida para essas pacientes com TPM. Mesmo na classe médica, a gente ainda pode encontrar certas resistências. Mas o que a gente tem real é que, retirando ou excluindo as pacientes que realmente têm o câncer, que são tumores, receptores hormonais, todas as outras mulheres vão ter benefício fazendo uso da reposição hormonal. E o excesso de peso, ele pode agravar esses sintomas, tanto da TPM quanto da menopausa? O excesso de peso ganho por excesso de gordura. Porque, veja, a própria TPM já dá um 2 kg a mais, que é uma retenção de líquido. Mas toda paciente, realmente, que tem uma dieta alterada, que não é uma dieta bem balanceada, com certeza ela vai ter alteração, porque a própria gordura da mulher é um produtor também de hormônio. Então, é fundamental para melhorar essa qualidade que ela mantenha uma dieta muito bem balanceada, bem controlada. Doutora, é tão bom quando o senhor vem aqui que eu quero que você venha mais vezes. Porque, gente, não dá para a gente falar num programa só todas as curiosidades que nós queremos saber a respeito, tanto de TPM quanto de menopausa. Então, em breve, o doutor Ângelo volta para a gente esclarecer mais dúvidas a respeito disso. Inclusive, para a gente falar sobre a parte do libido da mulher, né? Da libido que melhora demais, não é isso? Com a reposição hormonal. Com certeza. E é necessário, principalmente no período do climatério e menopausa, que a vagina sofre algumas alterações que vão dificultar até o ato sexual e a penetração. E existem vários tratamentos que podem ser feitos, inclusive laser. Mas isso é um assunto para um outro programa.